Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, voltei aqui direto da Vila Belmiro para o pós-jogo Santos 1, Atlético Mineiro 2. E olha o resultado péssimo para o Santos Futebol Clube, é mais uma derrota, é a terceira derrota no comando do treinador Orlando Ribeiro, quatro jogos, uma vitória, três derrotas, o Santos se mantém com 37 pontos e praticamente dá adeus a qualquer possibilidade de pré-libertadores. Matematicamente existem chances, claro que existem, mas o Santos neste momento precisa estar muito preocupado com a parte de baixo e olha, e vencer o seu próximo jogo contra o Juventude. Tivemos aqui um primeiro tempo equilibrado entre Santos e Atlético Mineiro, acho que o Santos foi ligeiramente melhor do que o Galo na primeira etapa, o Marcos Leonardo perdeu muitos gols, pelo menos quatro oportunidades, gols feitos, ele, o Everson e a Rede, muitas vezes ou ele cabeceou mais, ou ele cabeceou em cima do Everson, ou acabou finalizando em cima também do goleiro do Atlético Mineiro, a grande realidade é que o Marcos Leonardo hoje não conseguiu aproveitar as diversas chances criadas pelo Santos Futebol Clube, em especial na primeira etapa. E quando a gente fala de oportunidades criadas, a maioria delas não foram criadas pelo meio campo do Santos, muitas das jogadas foram criadas com ligação direta. O meio campo do Santos com Carlos Sanches e Luan foi um meio campo temeroso, meio campo péssimo mais uma vez. E o Orlando Ribeiro tem muita responsabilidade nisso, porque nós já tínhamos visto contra o Internacional, o meio campo não funcionar, já imaginávamos que Luan e Carlos Sanches juntos dificilmente trariam uma dinâmica de jogo importante para o jogo de hoje e o Orlando Ribeiro mesmo assim insistiu. E brigou contra os fatos, brigou com aquilo que todos viram hoje aqui na Vila Belmiro. Luan e Carlos Sanches não jogaram nada e ele precisou de 70 minutos para mudar as peças. O Luan não pegou na bola no primeiro tempo, praticamente não participou. No segundo tempo voltou até um pouquinho melhor, mas melhor do que nada é pouco. Então nós vimos o Luan participar um pouquinho do jogo na segunda etapa, mas mesmo assim não era suficiente para aumentar o poderio do Santos em termos ofensivos. Então acho que o Orlando Ribeiro teve muita responsabilidade no resultado de hoje. O Santos não criou, acabou tomando o gol numa falha defensiva, em especial do Felipe Jonathan, na grande área. A bola acaba sendo rolada para o Hulk, que bate no canto direito do goleiro João Paulo. O Santos, no segundo tempo, não voltou para o jogo, essa é a verdade. O Atlético Mineiro tomou de conta da partida. O Atlético Mineiro praticamente não dava a bola para o Santos. O Santos não tinha poder nenhum na partida, não tinha domínio de jogo nenhum. O Ângelo não conseguia dominar a bola jogando pela esquerda. O Lucas Braga muito menos pela direita. O Marcos Leonardo era um paredão, a bola batia nele e voltava. Então o Santos, no segundo tempo, foi nulo. E mesmo assim, numa jogada individual do Ângelo pela direita, ele acaba sendo derrubado. Pênalti bem marcado pelo árbitro da partida. O Marcos Leonardo bate bem, ele que estava fazendo uma partida muito ruim, com muitos gols perdidos. Chama a responsabilidade para ele, acaba batendo bem a penalidade máxima. Desloca o bom goleiro Everson, que fez um grande jogo hoje aqui, e empata o jogo. Empatou o jogo, era um resultado que o Santos estava saindo até no lucro, pelo que não jogava até aquele momento. Porém, menos de um minuto depois, o Santos acaba tomando o gol. Uma bola longa, no meio da defesa do Santos. O Natan acaba derrubando o atacante do Atlético Mineiro. Pênalti bem marcado, o Natan era o último homem. O juiz expulsa de forma correta o Natan, e aí a penalidade máxima é convertida pelo Natio. Numa cobrança de falta, numa cobrança de pênalti mal feita, mas o João Paulo realmente tem um azar danado. O João Paulo em penalidade máxima é nulo, é impressionante. É impressionante. Não é uma questão de cornetar o João Paulo, que tem potencial, que é um bom goleiro, mas precisa melhorar isso. Uma cobrança mal feita do Natio. Ali, um grande goleiro normalmente pegaria essa bola. O João Paulo acabou, de forma insegura, jogando para dentro. Acabou colocando a bola para dentro do gol. O João Paulo e o Atlético Mineiro fazendo o segundo gol da partida. Olha, resultado justo aqui na Vila Belmiro, 2x1 para o Atlético Mineiro. O Santos não merecia um resultado melhor por tudo aquilo que não fez. E repito, o Orlando Ribeiro foi muito mal. Foi muito mal. Tenho certeza que ele não vai repetir essa escalação do meio campo contra o Juventude. Porque se repetir, meu amigo, aí realmente fica difícil dar um crédito, dar um voto de confiança para o Orlando Ribeiro. Ele foi muito mal ao escalar Carlos Sanches e Luan como meio campistas nesta noite aqui na Vila Belmiro. O Santos agora tem o Juventude e tem alguns problemas, hein? O Soteudo saiu machucado. O Soteudo que teve uma lesão muscular na coxa direita. Ele fez um gesto realmente para o Angulo, voltando do segundo tempo. Ele acabou ficando no banco de reservas. E ele mostrou, falou, arrebentou o músculo, hein? Então, olha, infelizmente o Soteudo deve ficar fora aí pelo menos de 20 a 30 dias. E pode perder praticamente 4 ou 5 rodadas, no mínimo, das rodadas que faltam no Campeonato Brasileiro. E o outro jogador que estará fora na próxima partida é o Nathan, né? Ele foi expulso no segundo tempo. O Nathan foi expulso na segunda etapa. E Auro Júnior, mamãe, hein? Auro Júnior deverá ser o titular do Santos do lado direito contra o Juventude, né? Praticamente rebaixado. O Santos tem obrigação de vencer aqui na Vila Belmiro o Juventude. Mas, com esse futebol, vai sofrer também para ganhar do Juventude. Olha, próxima rodada do Santos, 31ª. Faltam agora 8, o Santos tem chances remotas de rebaixamento, mas também tem chances remotas de classificar para uma pré-libertadores. O Santos, neste momento, está no G-Santos, né? 13ª colocação. Estamos nos acostumando a estar no G-Santos sem objetivo algum nesta gestão do presidente André Zoeda. O Santos fecha mais uma rodada sem treinador, sem executivo de futebol e também com um presidente que não tem no seu vocabulário a palavra planejamento. É isso, meus amigos varandeiros. Vamos torcer para as coisas melhorarem, porque realmente o Santos está numa fase das mais difíceis da sua história. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!